Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal Hoje a gente vai completar o desafio do Fortbyte, onde tem que encontrar o beat de número 50 E ele é acessado durante a noite, dentro das ruínas de um castelo no topo de uma montanha Galera, esse castelo está localizado lá nas colinas assombradas Galera, vou estar mostrando a localização e você vai pegar seu beat Galera, não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal Deixe seu like, compartilhe se for possível Convida os amigos para dar um like ou se inscrever para ajudar o canal E é nóis, estamos juntos, falou e se liga aí no vídeo rapaziada E fique com Deus, beleza?